Ó pessoal, aqui é Santos, né? Olha como tá lindo esse pôr do sol, olha aqui, ó. Olha isso daqui, pessoal. Olha que cidade linda. Olha a lua, pessoal. Olha lá, que lua linda. Olha isso. Olha lá o lipinho lá, ó. Ó. Olha que coisa linda. Olha o Joquinha. Joquinha? O Joquinha, pessoal, tá nem aí pra nada, né? Joca! Olha lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, cartões de crédito, alta renda. Sabe pra onde nós estamos indo hoje? Estamos indo pra Santos. Eu nunca gravei pra vocês de Sorocaba pra Santos. Eu tô aqui na rodovia. Rodovia Mário Covas, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá. Rodovia Mário Covas, né? E aí, ó. Aqui não é favela, tá? Eu não sei como pode falar isso aqui. Casas Populares, né? Vou dizer assim, né? Olha lá. O pessoal de fora conhece como favela, né? Mas é Casas Populares. E aqui também, ó. Prédios Populares, né? E nós estamos passando por vários pedágios já. E eu tô indo com vocês agora pra Santos, aqui no litoral de São Paulo. Vocês já ouviram falar? Talvez o pessoal que mora muito distante em outros estados, né? Só ouve falar em São Paulo, São Paulo, São Paulo. E quando você tá de São Paulo pra Santos, dá uma hora e quinze, uma hora e vinte o trajeto, né? De Sorocaba, a previsão do Wazer aqui é duas horas e quinze minutos. Eu nunca fiz a primeira vez, tá? Hoje é quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Quando esse vídeo for pro ar, talvez já tenha passado, logicamente, o mês de março. E talvez estejamos em abril ou maio, tá? Mas só pra vocês verem que nós estamos fazendo esse caminho. E olha que dia lindo que é hoje, quinta-feira, né? E eu tô indo através do Acor, né? Lembra o que eu falei pra vocês? Tá uma promoção no novo hotel lá em Santos, com hospedagem através dos pontos da Acor. E aí eu tô transferindo os pontos pro Acor, no caso pro hotel. E eu vou me hospedar de graça com os pontos. O café da manhã tá incluso também com pontos. E eu peguei aquela promoção que você ganha seis mil pontos bonificado, né? Na campanha do consumidor. Então, bem interessante também, porque eu vou me hospedar e eu vou ganhar pontos bonificados, né? Na rede de hotéis Acor. E quem se cadastrou e se hospedou, pelo menos duas noites, vão poder participar da promoção, né? Então, Leandro Vieira nas ruas aqui, um pouquinho pra vocês dessa viagem maravilhosa pra Santos. E o Joaquim Lipinho tá comigo também, tá? Então, já já eu vou dar uma paradinha. Eu vou mostrar pra vocês ele aqui. Vou passar, parar, pegar uma água. E aí, no primeiro posto que tiver, vocês vão ver comigo aqui. Ó, gente. Vou passar por mais um pedágio aqui, no Sem Parar, né? Eu tô usando a tag da Porto Seguro Connect Car, né? E o da Porto é sem tarifa, sem mensalidade, né? No meu outro carro que eu tava, que é o Jeep, eu tava com a tag do Itaú, né? E agora eu tô com a tag da Porto Seguro, que é sem parar. Do Itaú também é bom, tá? Não tem tarifa nenhuma, mas a gente tá usando agora o da Porto, tá? E quando eu pedi esse carro, eu tava com o da Porto. Eu não lembrava se o Itaú podia ser duas tags, né? Então, eu acabei pegando o da Porto uma e ficou, né? Então, o da Porto foi, tá vendo? Passando direto, ó. E o da Porto é bom, gente. Não nega fogo, viu? Uma maravilha. Nunca parou. Já o do Itaú comigo já parou uma vez. Uma ou duas. E esse não parou, não. Uma beleza. Olha que maravilha. Tá um sol gostoso, pessoal. E Joaquinha tá atrás do carro. Tá roncando já. Né, Joaquinha? Eu nunca vi uma jogadora. Tá tanto dormindo igual Joaquinha, viu? Tô com essa luva de braço aqui, ó. Protegendo do sol, tá vendo? E o sol tá forte. E aí eu tô com a luva aqui. Vocês devem ter visto aí uma almofada, né? No meu colo aqui, né? Cheio de pelo. Ai, ai. Isso aqui é meu ursinho. Eu tô levando comigo, eu gosto de pegar meu ursinho comigo, né? Vocês entenderam, né? Ai, gente. Não é fácil não, viu? Esses ursos é danado, viu? Ó, pessoal. Essa estrada eu nunca fiz. Primeira vez que eu tô fazendo assim. Sentindo Sorocaba a Santos, tá? Gente, sabe qual que é a viagem que eu tô mais querendo fazer mesmo? É a viagem pra Cartagena. Que eu tenho vontade de conhecer muito. E Lisboa e Madrid. Essas são as três que eu tô bem ansioso pra ir mesmo. Ó, gente. Mais uma hora do Jorim Santos, tá? Então, só pra vocês verem onde que eu tô aqui. Na Rodovia Mário Covas, tá? E o trânsito tá pesado aqui hoje. Eu tava meio parado ali atrás. Muito caminhão, muito carro. Muitos carros, né? E olha que pista bonita, né? Olha esse verde que lindo que tá. Choveu bastante, né? Gente, quando eu faço essas viagens com vocês aqui. Vocês gostam de ver essas belezas da natureza? Essas fotos, esses vídeos. Essas imagens que eu posto pra vocês. Porque eu fico encantado. Quando eu vejo esses vídeos, assim. Eu vejo essas imagens. Eu acho, assim, lindo demais. Fantástico, né? Muito belo, muito bonito. Olha que legal. E eu gosto de ver o verde, sabe, pessoal? Eu gosto de ver o verde. Gosto de ver essa natureza linda. E aqui em São Paulo, as rodovias. Todas as rodovias que você vai, assim. A Guera, Castelo Branco, Arreches e tal. Pessoal, você tem muito verde, né? Muito bonito. E a chuva tá ajudando bastante, né? Você pode ver que as gramas, os matos estão muito verdinhos, né? As árvores estão mais belas, né? Olha que coisa linda, né? Não é um luxo. Pois é, agora nós estamos chegando em Santos. Daqui, acho que uns 20 minutinhos, eu volto com vocês, hein? Bora lá? Dá uma apreciada agora nessas imagens lindíssimas. Ó, pessoal. Passando em cima do rio, ó. Olha que bonito. Olha isso. Dá pra ver legal? Olha. A ponte. Tá vendo? Olha lá. Olha que legal, pessoal. Tá bom? Olha lá. Aí melhora. Olha que bonito. Chique, né? Olha isso, pessoal. Qualquer dia desses, sabe? Eu quero fazer uma viagem com vocês. A gente fazer uma viagem juntos. Uns três dias, né? Pra vocês poderem conhecer também. Quem não tem cartão, a gente vai entrar comigo. A sala VIP, hotel que eu vou ficar também, tá? Então, vamos preparando aí que eu vou chamar vocês pra ir comigo, tá? Vou preparar uma viagem aí, bem legal. E todos vamos curtir juntos, tá bom? O que vocês acham? Daqui a 50 minutos eu tô chegando em Santos, pessoal. Eu queria dar uma paradinha. Tô morrendo de fome e tomar uma água, mas não tem uma redigrau. Essa rodovia aqui, onde que eu tô? Deixa eu ver. Rodovia Mário Covas ainda. Então, já já eu volto com vocês, tá? Ó, pessoal. Como tá bonito o verdinho. Olha as flores nas árvores. Olha que coisa linda. Tudo roxinho. Olha que coisa maravilhosa. Ó, pessoal. Como tá bonito. Tá vendo? Tudo verdinho. Olha que lindo. Tá vendo? Mas aqui, pessoal, tem muito caminhão. É uma estrada cheia de caminhão, sabe? É muito caminhão o tempo todo. Todo mundo descendo pra serra, né? É certo? Fala. Todo mundo descendo. Eu vou subir a serra, como eu vou fazer aqui. Descer. Eu vou descer. É, muita gente indo pra serra e nós vamos descer a serra. Sabe que coisa linda que é? Agora, olha que bonito. Essas árvores dos dois lados, né? Lá, direita e esquerda. Olha que lindo. Tudo roxinho, pessoal. A chuva, ela ajuda, né? Você vê como que a beleza da natureza é um conjunto, né? Água, chuva, sol, terra, né? Que coisa maravilhosa. É um luxo, né? Olha que beleza. Eu me encanto, pessoal. Eu dirijo o carro aqui assim. Eu fico vendo isso e eu fico encantado, né? Você vê que às vezes é tão gostoso andar de avião. É gostoso, né? Você andar, pegar um voo. Só que pelo voo você não vê isso, né? Agora de carro, olha que coisa maravilhosa, né? Se o carro fosse um pouquinho voador, né? Se o carro voasse uns 10 metros, seria tão bonito, né? Poder voar de carro. Logo, logo vai ter. Logo, logo teremos carro voador, hein? Logo, logo. Gente, tô falando pra vocês que é agora, mas só pra vocês saberem, eu tô usando aqui o abasteço aí, ganhando quilômetros de vantagem, né? E também tô colocando milhas. Eu tô tirando milhas pra gasolina. Então, minha viagem tá sendo grátis, tá? Minha viagem tá sendo grátis por milhas, o carro, a gasolina e o hotel, tá? Então, vamos ver o quanto que eu vou economizar nessa viagem aqui. Bom, já já eu volto com vocês. Bom, 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 já eu volto com vocês. Eu tô nessa rua aqui, ó. No hotel, no hotel novo hotel. Tá? Olha que coisa linda. Olha lá. Eu vou ver se o Joaquim vem na água comigo, ó. Olha o jeito que ele vem comigo. Joaquim, eu tô aqui, ó. Joaquim, eu tô aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá vendo a alegria de um cachorrinho na água? Olha que alegria, ó. Ó, ó. O Leap já não vem. O Leap tem medo da água, o Leap tem medo de tudo. O Leap nunca gostou de água, tá? Assim, ah, Leandro, você não traz do Leap, não. Eu não trago porque o Leap não gosta. Ó, o Joaquim, ó. Ó. Ó que lua. Eu, às vezes, acho que o Joaquim, ele veio do lobo, né? Que esse tipo de lua, esse tipo de ação é a cara dele mesmo, né? Ele adora. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ó. Pessoal, muito bonito. Olha que coisa aqui. Fantástico, né? Essa noite. Muito gostosa, ó. Em Santos. Olha que coisa linda. Tô aqui no Gonzaga, tá? E no novo hotel aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Então, muito pertinho, tá? Cinco minutinhos a pé, você tá aqui na praia. Tá? Muito legal. E aqui é um outro hotel, mas é um hotel tombado. É um hotel mais velho. Aí eu não fiquei nele porque ele não faz parte de nenhum programa de fidelidade. O Acor, né? A água tá vindo no Joaquim, ó. Ó, 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 ó. 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 Ha, 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 ha. Vamos embora? Vamos? Olha lá. Pessoal, viu que coisa linda? Não dá gosto ficar só olhando o pôr do sol, né? Tão bonito que é. Não é lindo? Ó, que lua linda. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.